Neste vídeo iremos ver como aceder ao menu de administração do firmware Freyfunk na versão Unimos. Esta versão é a versão 1.6.36, ligeiramente graficamente diferente da versão 1.74, em termos de funcionalidades administrativas disponíveis ao utilizador. Na versão 1.74, todo o aspecto gráfico e administrativo do firmware é muito mais aberto e está disponibilizado ao utilizador de forma bastante mais simples, por motivos de ideais defendidos pelo próprio grupo alemão Freyfunk. Na versão 1.36, os autores desta modificação decidiram, portanto, alterar ligeiramente determinadas funcionalidades no sentido de impedir o utilizador ou de o bloquear ou de dificultar o acesso do utilizador do seu próprio equipamento de uma forma simples, fácil e intuitiva. Os endereços que foram omitidos continuam disponíveis no equipamento, simplesmente estão omitidos e, portanto, sem sabermos onde se encontram, não será fácil aceder ao equipamento. Como poderemos ver no vídeo, esta versão tem alguns endereços extra que não fazem parte do firmware Freyfunk habitual. Estes endereços estão colocados por questões de conveniência e de organização do próprio grupo que fez a modificação, mas, como já disse, toda a restante funcionalidade continua no firmware. Para acedermos a este equipamento, com este firmware, teremos de digitar o IP 10.0.253.253 E, para acedermos ao menu de administração, que não nos é disponibilizado através de nenhum link de forma visual, teremos de acrescentar algumas coisas mais. Neste caso, teremos de acrescentar barra CGI traço bin barra secure admin.html O nome do utilizador é root e a password é admin. A partir deste momento, acedemos ao menu de administração do firmware 1.36 modificado pela Unimos onde poderemos visualizar, portanto, todas as funcionalidades administrativas. Tal como anteriormente vimos no vídeo 1.7 irei, portanto, fazer uma pequena administração das funcionalidades implementadas no 1.636 Administração Password Administração de Contatos Sistema Administração do Sistema OLSR Administração Wireless Administração da Rede Local e as configurações Menu para Administração Segura Menu de Instalação de Software Tal como na versão 1.74 temos este método de instalação via web onde podemos instalar pacotes de software adicionais ou remover os pacotes atualmente instalados. Na versão 1.636 temos muito mais pacotes instalados por default do que na versão 1.74 Temos, portanto, alguns pacotes extra já configurados de forma específica para este movimento wireless. e temos, portanto, o menu que nos interessa de firmware. É neste menu e nesta secção que procedemos, portanto, à atualização ou modificação de firmware. Ao seguir as instruções poderemos ver que existem duas formas através do interface web de fazer a atualização ou modificação de firmware. Em modo failsafe ou read-only. Basicamente, o que implica reiniciar o equipamento de forma segura. Clicamos em reiniciar e vamos, então, reiniciar em modo failsafe. Este método demora alguns segundos e após o reinicio voltamos de novo à página inicial do firmware. Novamente, selecionamos a página administrativa. De seguida, selecionamos firmware e iremos ver um menu tal como na versão 1.74, o menu extra que nos permite a atualização da firmware para um firmware mais atualizado ou outro firmware qualquer. Na mesma página temos instruções para outros métodos de atualização de firmware. Iremos utilizar, portanto, um método simples através do interface web. Neste caso, a atualização vai ser feita para um firmware DDWRT. O processo é o mesmo para qualquer outro tipo de firmware. feito de firmware. Este processo demora algum tempo, teremos de aguardar e convém não interromper absolutamente nada enquanto não se conclui. O processo está quase concluído, aguardamos mais uns segundos. O equipamento será reiniciado e verificamos que a utilização foi feita com sucesso para o novo firmware. O processo está quase concluído.